A vítima foi transferida na segunda-feira à escola estadual Padre Ponciano, mas passados dois dias na instituição, entrou em desentendimento com outros alunos. No final da manhã de ontem, por volta das 11h30, os adolescentes se envolveram em uma briga e um dos garotos sacou uma faca e atingiu o adolescente. Ferido na região do abdômen, o garoto foi atendido inicialmente pelo SAMU, cujos socorristas o encaminharam ao hospital. A polícia militar foi informada do caso e a situação foi entregue à alçada do Conselho Tutelar.